O nosso destino é ser onça! É isso! É isso! É isso! Vamos assim! Que beleza! Que beleza! Que beleza, grande rio! A loba amamenta, a onça devora Nossa grande rio, esperança vitória A loba amamenta, a onça devora Nossa grande rio, esperança vitória Ouvirão o ungido do tambor do punambá O velho do cajado anunciar Brilhar a escuridão O homem, ó criação O amor gerando ingratidão Tempestade, tudo devastão Dilúvio, o mundo novo Com os direitos, rios, mares e boramiscou Na guerra ou terra sem mal A criadata, a mulher Nasciam sábios heróis Denominados pagés Na guerra ou terra sem mal A criadata, a mulher Nasciam sábios heróis Denominados pagés A onça em metamorfose Quem é? Sumer, o filho de andejo Quem é? É Jaci, senhor do coca de fogo Quem é? É Clarassi Clarassi que também é poxa A onça em metamorfose Quem é? É Jaci, senhor do coca de fogo Quem é? É Clarassi que também é poxa E o sul, se engatismo ouça a natureza Foi por mim que o solo cultivou Já do oceano ao firmamento Sumer, quem dominou Criança, criança, criança Vingança, vingança O sol, a rua em guerra Maira e sumer Os rios conduzem Os papos e mitos Os cantos, os mitos A força e a fé O tempo que tá aberta faz história Caboca e caboca Na trajetória E tudo se confunde na memória Cantos e contos Glórias e glórias A louva amamenta A onça devora Nossa grande rio Esperança a vitória Vai subir! A louva amamenta A onça devora Nossa grande rio Esperança a vitória A onça devora 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 O velho poxa Jetta não vier brilha a escuridão o homem pode ser o homem já te dá e a gente já te filha de bastão de louco, de louco, de louco de louco, de louco, de louco naquela terra sem mal a criadação viveira com seus pais dos heróis denominados por Deus a onça a onça a onça a onça e metamorfose quem é? sumé o filho de andejo quem é? reja-se senhor do coca de fute refora-se que também é filho a onça e metamorfose quem é? sumé o filho de andejo quem é? reja-se minha velha do coca de futebol refora-se ora-se que também é pôs sigretismo a natureza foi por mim que o sol oculte bora gente já com o oceano ao firmamento sumé e os rio as crianças o sol a rua e a guerra na ira e sumé os rios conduzem os papos e mitos os cantos e os mitos a força e a fé o tempo que tá perto faz história a pública louca de nossa gentória e tudo se confunde na memória cantos e contos glória e glória a loma amamenta a onça de glória nossa grande rio esperança vitória a loma amamenta nossa grande rio esperança vitória que beleza